Uvo do X-Racing Mano, eu sempre esqueço o nome do cara Que é o dono do X-Racing Ele é muito bonito, eu acho ele bonito Coroa né, mó sacanagem Se você quer aparecer aqui no X-Racing É só você abrir a descrição aqui embaixo E achar ali onde tá escrito Envie seu vídeo, tá? Eu aguardo seu vídeo aqui Edu, é o Edu, porra Eu assisti as lives dele na Twitch E simplesmente depois de um tempo Eu esqueci o nome dele Outros Rokan aqui Os Rokan tá olhando pros outros caras ali Vixi, vai na bota, ó Nossa Ó Mike, mano O que será que os policiais viram? Que feio Mano, tinha que parar esse carro aqui, ó Tinha que parar esse Uno aqui, ó Mano, devia, mano Prender quem anda com esse tipo de Uno, véi Esse Uno cor de abacate aí, véi O carro feio, mano Teve uma vez que eu tava Que eu tava em Onde é que eu tava? Tava no Tietê aqui em São Paulo Aí, mano Eu já tinha viajado por, sei lá Doze horas de Santa Catarina pra cá E aí eu precisava pegar um Uber pra, né Ir pra casa da minha mãe Que tal que eu tava vindo Viajar pra ver minha família Eu pedi uns três Uber E tipo, não deu certo Os caras cancelou e tudo mais Aí quando aceitou Era esse Uno aí Aí eu cancelei Porque eu falei Eu não vou aparecer lá na minha quebrada Nesse Uno aí Tava louco, véi É uma agressão aos olhos, né? Tá, caralho Ixi Agora ele passou com ele? Pediu pra enquadrar, enquadrou Uxi, tumou de tabela Cê é louco, rapaziada Enquadrou Tumou de tabela, véi Não tinha nada a ver Acabou tomando quadro Não entendi Ele falou o quê? Levanta a mão Levanta a mão Sim, senhor Não, beleza Deixa eu tirar da frente da agenda Eu tô na frente dos caras sendo enquadrados, né É, rapaziada Graças a Deus aí Tudo certo Gordagem padrão aí Os policial do 14 aí Eles tratou, nós Tratou a gente super bem aí Isso aí, rapaziada Gordagem de verificação, né? Muita moto De alta cilindrada também Mano, mas o que eu não entendi É que ele tomou um enquadro Sendo que ele não tava nada a ver com o bagulho, né Ele não tinha nada a ver com o que tava acontecendo Os outros caras que iam ser enquadrados E aí ele foi Tomou de graça A equipe está acompanhando um indivíduo em um Renault Kwid Branco que apresentou nervosismo ao passar pelos policiais Ele tá nervoso porque ele tá dirigindo um Kwid, velho Já viu alguém feliz dirigindo esse carro? Mano, vamos lá Carro de pessoas Carro que pessoas que têm muito problema de vida provavelmente têm Palio Kwid Golfe Qualquer carro da Cherry Golcaxa Ômega Opala Up Mob E Kombi E o Kwid Mano, o cara do Kwid Mano, o cara do Kwid Como é que que aconteceu com ele? Ele tá louco Ele tá achando mesmo Ele acha mesmo Nossa, meu Deus Quase que mata o cara Ele acha mesmo que ele conseguiu dar a fuga disso aí Mano, o caralho, o maluco Ele tá muito arriscando Meu Deus Contramão Ele tá na contramão, velho Mano, é o que eu falei, mano Pessoa que tem Kwid Ela tem problema de cabeça Tipo Senão ele não andava de Kwid, mano Ele pensou Mano, eu não vou ser parado Dentro de um Kwid O melhor eu morrer E aí ele entrou na contramão Caralho Caralho Que cara moiado Esse cara provavelmente seria um viewer meu, né? Mano, vai falar que não é emocionante pra caralho Deve ser do caralho Se é aquele cara Minutos depois? Nossa, durou minutos Nossa Pneu do veículo Aparece ter furado É estourou, eu acho, né? Pela fumaça Deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão Mano, me explica por que ela tá tentando dar furto 4x6 aqui na Ipiranga do Bernardo do Pires Ah, mas o exercício também me fode, mano Ou você coloca a legenda embaixo Você coloca a legenda em cima Você coloca a legenda Uou, mano Me ajuda O veículo era produto de furto Ah, um indivíduo que já havia sido preso por receptação Foi encaminhado à delegacia Onde foi enquadrado novamente pelo artigo 180 Quem que rouba o Kwid, mano? Vai roubar Kwid pra quem? Vai vender pra quem o Kwid? Pra outro noiado, né? Pra outro bandido Tá louco, meu? Bota a mão pra trás Bota a mão pra trás Ô viatura horrorosa Jesus amado Os caras... Beleza? Mano Isso Véio Véio Vamo falar a verdade Não dá a impressão De que a gente tá assistindo Uma gameplay de GTA RP Vai falar que não? Não dá a impressão Que a gente tá assistindo Um GTA RP, velho Olha esses policial Olha os policial ali da direita Todos com a mesma roupa, tá ligado? Estão todos com a mesma skin Com o mesmo óculos, tá ligado? Com a mesma pose ainda Eles apertaram o X Que é o botão que você aperta Pra cruzar os braços, tá ligado? E eles tão olhando aqui ainda de ladinho Aqui, ó Os NPC, tá ligado? Olhando aqui Porra Isso Ok, eu não grava Ok, eu não grava Você é de onde? Aqui, eu não vou desce Você trabalha com o quê? Eu sou o análise de sistema Tem que ser uma moto pra mim? A gente vai dar uma olhada Na iluminação dela aí, tá? Tá bom? Um farol alto Um farol só Só pode ligar, Ju, hein? O policial ali fica Essa moto possui Todos os revistas obrigatórios Encheu o saco, né? Tem O famoso encheu o saco, né? Só calma aí Deixa eu Alô, Migueles? Calma aí Que eu acho que eu não tô te ouvindo Alô, Migueles? Alô! Alô, mano Alô, alô Migueles, eu vou compartilhar a tela com você aqui Tá na live Vendo Enquadros de moto, velho Puta, que páreo, cara Enquadros de moto Uma aventura Miguel, você teria uma moto, Miguel? Só pra saber Cara, então Você me conhece Você acha que eu teria uma moto? Eu acho que você não teria uma moto Você tem razão, mano Eu não teria uma moto Eu andei de moto a vida inteira Ando de moto até hoje com meu pai Mas eu não teria Cara, eu Era o meu sonho de vida ter uma moto Mais do que ter um carro Só que, velho O trampo que é ter uma moto É uma coisa impressionante Daí Daí, tipo, mano Assalto Acidente Enquadro Eu falei, mano Tô suave, mano Melhor lançar um Opala E ficar nessa aqui mesmo, tá ligado? Quando tu vai comprar uma, Gabriel Tu já tem CNH? Ah, eu não tenho CNH não, tá louco? Tenho CNH não Mas os moleques da minha quebrada aqui Não andam de moto com carteira, não Eu ando sem carteira, meu Comprou o mundo? Não, aí é melhor pegar uma doença, né? É Vamos ver Vamos ver o Restante do vídeo aí Obrigado, bom serviço pra vocês Beleza Esse cruzamento é perfeito pra ter um acidente É verdade Sempre tem um que passa sem olhar, tá ligado? Sim A equipe avisa um indivíduo empinando a moto Eu só vi o vulto Eu também Nossa São cinco pixels, velho Ah, agora vemos Agora vemos Agora eu tô falando de claro Ele tava escondido no caminhão Ah, o cara parou Ih Beleza Levanta a blusa aí Levanta a blusa Eita porra, bolouco Eu pontuou a arma pro cara Calma aí, mano Não, mas o bom é que esse aí parou Ele nem tentou dar fuga nem nada, mano Sempre tem uns idiotas que gostam da fuga Sempre Quanto tempo você tem essa moto aí? Essa moto eu comprei ela zero, tem um ano e pouco já Um ano e pouco Já foi pra delegacia alguma vez? Não, não senhor Nenhum motivo? Nenhum motivo Você costuma fazer isso daí? Não senhor Só vem pra dar desestressada, não Tem até por aqui, ó Mas... Ficar empinando a moto desestressa? Oi? Desestressa ficar empinando a moto? Obvio, né senhor? Desestressa Desestressa Será que ele tá desestressado tomando enquadro? É Valeu a pena esperar? Eu acho que ele estressou foi mais Acho que deu errado o plano dele Desestressa ficar empinando a moto? Obvio, né senhor? Desestressa Tá chorando, mano? Tô, já tava estressadão lá, já O que aconteceu? Nossa senhora, várias coisas Ah, troca ideia comigo Ah, coitado Já que você tá justificando Que isso daí que você tava fazendo É por causa de estresse Teve uma situação Fala pra mim que aconteceu O motor que explica que seu namorado tá grávida E que seu sogro não aprova o relacionamento dos dois Aí ele quer tentar se matar com a moto, é isso? Aí é osso, mano Essa vida eu não quero viver É melhor tomar um tiro no peito de um PM Mas essa é uma situação ruim, né mano? Não, pra caralho Ó, já passei por isso aí, Miguel Miguel, você nunca vai passar por isso, Miguel Eu não tenho namorada Porque eu nunca vou ter namorada Não, mas não Porque você é o rapaz modelo pra sociedade Ah, entendi Não Ó, Gabriel Mano, mas assim Uma coisa Ah, mano Nossa, tá certo Você é muito certinho, tá ligado? Pá Todo menino moço ali e tal Família, não sei o que Tem pai e mãe, tá ligado? Aí vai lá O moleque desempregado Eu, 16 anos nas costas Não trabalhava, tá ligado? Eu fazia vídeo Aí Tatuado Alagador, tá ligado? Sim Aí os pais não aprovam, né mano? Então, mas eu acho que os pais não deviam aprovar Nem eu, nem você Porque é o seguinte Por exemplo O moleque Eu Aqui, vamos supor No caso Você falou você, 16 anos, né? Sim Imagina eu Eu, 16 anos Branquelo, magrelo O que Tipo assim Desempregado também Mesma coisa Tipo assim Eu não tenho nada a oferecer Que é exatamente que nem você, mano Tipo Do mesmo jeito Não, mas tem aquilo Tipo assim Por exemplo Supondo Que sua mãe Tivesse solteira E aí a sua mãe Arruma um namorado Que o cara Velho Ele é o próprio Mano da cadeia Tipo O maluco tem O olho tatuado Tá ligado? Certo Tem tipo aquelas tatuagens Verde de cadeia Tá ligado? Puta Que pai Entendeu? Você não prefere Que sua mãe namore Um cara Tipo assim Sem tatuagem Cabelinho pulado De gelzinho Óculos Entendi É Eu acho que sim Mas ó É uma Ó Isso daí é a gente Julgando pela aparência Mas eu julgo pela aparência mesmo Exato A gente julga Porque é estereótipo Mas acontece o seguinte O estereótipo Na maioria das vezes O que, Gabriel? É verdade Então E é por isso que a gente Eu já Eu defendo isso aqui Na minha live Abertamente Aqui julgamos pela aparência E se existe um estereótipo É porque no fundo é verdade Exato Nunca vai ter uma suspeita Que não Que não tem motivo nenhum Tipo Nenhum Pra ser justificado Tipo Não Essa pessoa Ela é odiada Sem motivo nenhum Sem nenhum 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 Você vai falar que não tem motivo É tipo Ah não Todo mundo me odeia E eu sou tipo Mó legal Mano Veja bem O que você faz então Será? É Às vezes você não é tão legal assim Tá ligado? Mas Mas vamos lá Você tá Você tá na rua Aí Você tá tipo De noite Três horas da manhã Você tá andando na rua Suave Você vai Virar a esquina Você topa o maluco Com a Berma da Ciclone Doze mola Da Nike Com Com aquelas Blusas daqui Que silver Verde Encapuzadão Parecendo um Mano Uma fimose De tanto Que o maluco Tá encapado Com as duas mãos No bolso Da blusa Você não vai achar Mesmo que esse cara Vai te assaltar Então É aquele negócio Né cara É o estereótipo Mano Você bateu o olho Na hora Você é um bandido Eu não me arrisco Eu não me arrisco Nem fudendo Eu tô Na trupe Da tua live Defendemos Os estereótipos Porque não é possível O que que vale Você falar Ah não Não irei julgar Pela aparência Você ser assaltado Sim É tipo É tipo o cara Falar Não Eu tô ali No meio De seis drogados Mas eu não fumo Por que que você acha Que eu fumo Só porque eu tenho Amigos que é drogado Porque Geralmente Pessoas que tem Amigos drogados Também são Tá ligado Sim Faz sentido Drogado anda com drogado Não tá na bíblia Ô Miguel Me diga com quem tu andas Que direi quem és Não é bíblico Mas a gente pode falar Que tá na bíblia da vida Na bíblia da vida Isso com certeza Mas mano É aquele negócio Ó Eu julgo pela aparência E por isso Eu aceito ser julgado Pela aparência Não vou ficar Desculachando A gente pode Pode julgar você Pelo que De aparência Eu? É O que que dá pra julgar você Pela aparência De ser Pessoa te olhar na rua Pô pelo amor de Deus Você não pega sol Calma É também Mas tipo assim Normalmente você Você lembra o que você falou né Ver o cara Que encapuzado Parece uma fimose Doze mola Não sei o que Berma Berma do que mesmo Da ciclone Isso Da ciclone Então mano Tipo Do mesmo jeito que esse é o estereótipo do Do assaltante Eu sou o estereótipo do cara assaltado Eu sou O branquelo baixo Magro De calça e tênis Miguel você serve de halter pra alguns caras aí eu acho Mano Tá ligado O Igão Ele já fez Barra comigo É então Mas dá Dá mesmo Você é o cara abusado Na cadeia Você é o cara abusado Na cadeia Cara Na cadeia não Porque eu normalmente Mano Na cadeia Eu já tenho até estratégia Gabriel O jeito é formar uma gangue Ah bom Porque não existe gangue lá Você vai ser o primeiro Que pensou Não mano Ó No Watchmen Tinha uma gangue de um anão na cadeia Eu seria o anão Essa é a minha intenção Mas é por isso que é um filme É por isso que é um filme Mano Mano Os caras respeitavam o anão na cadeia Gabriel Não Mas aí você vai chegar lá e vai falar o que Para os caras te respeitarem Me explica Miguel Mano Então Aí você tem que puxar Você tem que tipo assim Fazer Você tá ligado aquele conselho pra vida né Se você vai brigar Bate primeiro Então Mas Miguel Você vai chegar lá Ó Você chegou na cela da cadeia Porque tipo assim Essa live Ela é uma cadeia gigante Então tipo Você tem que entender Que a hostilidade Às vezes Que acontece aqui Também é É levada lá Eu tenho certeza Que você Acabando de chegar lá Se um cara Tentar passar a mão em você E você dar um soco nele O cara vai sacar Um estilete Do bolso E vai decepar você E vai te comer depois Tem toda a razão É morto inclusive Você prefere Você prefere Se abusar do morto ou vivo Eu prefiro ser abusado morto Eu prefiro ser abusado vivo Pra gemer Ah Que gostoso mano Que gostoso Mas Gabriel Você não acha que é tipo O segredo pra você Impor respeito na cadeia É você chegar Botando panca É tipo assim Alguém vai puxar Algum Tentar fazer alguma graça Com você Sei lá Cata um garfo É que os caras nem comem com Comem com garfo de plástico Na cadeia Sei lá né É porque lá Lá Miguel A real É que não é desse jeito Que a gente fala É que não é zoa Tipo assim Ah o cara vai pra cadeia Vai lá esse teu boga aí Mas às vezes não vai mano Cadê é um lugar como qualquer outro Lá não necessariamente Tá todo mundo esperando Um cara chegar pra comer o cu dele Tipo Se você chegar lá normalzão Tá ligado Não sei nem como é Nem cumprimentar ninguém Tá ligado Às vezes a pessoa Entra seculadão Já tipo Já querendo trocar na mão Dos caras todos Já tipo Não sei o que Bro Nossa Tá ligado E aí quer fazer amizade Justamente com medo Do que pode acontecer Se ele não for parça dos caras Só que Lá ninguém liga pra você Lá os caras querem cumprir A porra da pena deles E ir embora Tá ligado Tipo Agora se sei lá Se é um cara que é estuprador Se é pedófilo Se é uns É porra Isso aí é a lei da vida Exato Os caras lá comem Exatamente Pergunta pro pai da menina Que foi abusada Se ele já tá achando ruim Pergunta pra menina Se ela tá com dó dele Gabriel É impossível Vou meter papo político aqui É impossível a gente julgar Um cara Um pai Que comete uma atrocidade Com o abusador da filha É impossível Um ser humano Falar Não, esse cara aqui É um filho da puta Ele devia ficar 30 anos preso Ele cometeu um crime Inclusive Aconteceu uma Uma parada dessa É Nos Estados Unidos lá O cara tinha abusado Do filho do cara E aí O cara tava passando No corredor assim Com o policial Ele se escondeu Com uma faca assim Quando os caras Tavam passando Ele começou a esfaquear O pescoço do cara Matou o cara E tava sendo Televisionado ainda Os caras tavam gravando É impossível A gente julgar O pai desse moleque Não, ele tá mais do que certo Ele tá mais do que certo Mas bora voltar pro vídeo aqui Que não é Já foi longe Ah, sim 19 E você 22 Namora com ela Quanto tempo? Um ano Um ano? Aí você deixou ela Agora na casa da avó dela Deixei ela na casa da avó dela Na p*** Aí tá passando Uns estresses Por causa disso daí? É É por causa disso É por causa do pessoal dela Do pai dela Que é Família O pai dela é chucrão aí O que que ele fala Dessa situação aí? 9% 3,9 Não quer trocar ideia comigo? Não quer nem trocar ideia comigo Trampava na empresa dele E tudo Nossa, não Aí é foda, velho Trampava na empresa do cara, velho É É porque assim Mano, eu também tenho Eu juro que eu vou parar de pausar Porque senão Vai ficar live toda Só assistir esse vídeo Mas é que assim Quase todos os pais Pelo menos assim Caso as mina que eu já conversei Os pais tinham os caras Que eles queriam Que as filhas namorasse É Tipo assim Por exemplo A minha ex O pai dela Vivia falando Enquanto ela tava comigo A gente ficava falando Não, mas tem o tal cara Que ele Ele trabalha com o meu amigo Não sei o que lá Tipo Ele já tem 20 e poucos anos Sabe? Tipo Tem uns caras que ele fala Não, esse cara aqui Ele é um bom partidão E tal Por que você não fica com ele? Filha, não sei o que Daí tem uns caras Que ele fala Não, esses nem fudendo Ah, maluquice E geralmente Esses nem fudendo É os que tá próximo dele Igual esse cara Que trabalha na empresa dele Então você imagina Tipo assim O meu funcionário Tá pegando a minha filha E meter um bonecão Ainda dentro Aí o pai fica Puto, tá ligado? Que fala tipo assim Mano, caralho Então você trampa na minha empresa E você tava cobiçando A minha filha Entendeu? Você tava de zóio Você tava de zóio ali Então, e tem aquele negócio, né? Aquele ditado também Não é bíblico Mas tá na bíblia da vida Aonde se ganha o pão Não se come a carne Então, exatamente Esse cara não escutou isso Nem fudendo, né? Exatamente Esse aí Serve também Serve também Pra cara que pega vizinha A pior desgraça Que você pode fazer Na sua vida É pegar uma vizinha É pegar uma vizinha Agora que eu tô morando Em condomínio Tipo assim Mano, nunca Que eu vou ficar com a menina Desse condomínio Mas nunca na vida Pode ser a maior Giga do giga Tetas Eu não vou ficar Porque imagina só Numa situação Em que tipo assim Eu fico com a pessoa daqui E aí é óbvio Que eu não quero nada sério E aí segue a vida Eu tô com outra pessoa aqui E vai ter sempre aquela pessoa ali Gabriel, isso é um dos motivos De eu te respeitar Você não tá pensando só no agora Você pensa no futuro Você tem noção da merda Que isso pode dar Tipo, se você só Tipo Eu não tô falando nem De acontecer de você Meter um bonecão dentro Eu tô falando tipo assim De você só catar E tipo, brigar Terminar tretado Nossa A mina vai Imagina tipo Se eu moscar um segundo Com a mina sozinha Tipo aqui A mina já vai falar Ah, o Gabriel E eu já ficou E o Gabriel não sei o que É a pior desgraça Você pode fazer, mano Mano Não Pior do que isso Tipar só Sei lá, velho Terminar tretado Ela espalhar alguma coisa de você Falar mal de você Ou Se for a filha do síndico ainda Fodeu Pior ainda Se for a filha do síndico Os malucos Mete uma buzina Na sua casa E foda-se Eu peguei meu vizinho Ah, então Não, mas É, sei lá Depende, né Se o cara for bonito ainda Tipo, tá suave Você ficou com o cara ali E pra sempre você ficou com o cara ali Agora, tipo Imagina o cara ser feio Tipo Sabe aquela Sabe aquele envelheceu mal, Miguel? Tipo assim Porque tem umas mina A gente já volta pro vídeo Fica tranquilo Tem umas mina Que você Sei lá Eu mostro pro Miguel Miguel, eu peguei essa mina aqui A amiga vai falar Nossa, zoada Só que eu falo Putz, Miguel Mas na época era da hora Só que não tem como eu mostrar Que era da hora na época Tem Já foi Então esse é que é a merda Às vezes Né Você ficou com uma mina ali Que mora muito perto da sua casa E aí todo mundo fica sabendo Que você ficou com aquela pessoa Só que o moleque hoje em dia É tipo Cracudo Exatamente Por exemplo Tem uma mina que eu fiquei Que hoje em dia Ela é homem Sério? Sim, ela é homem hoje em dia Tipo Ela Ela tem barba, mano Tem barba Pelo no peito Eu não tenho, velho Inclusive Eu tenho que perguntar pra ela Como é que ela fez Ela tem barba, mano Fechada, velho E pelo no peito É, cara São coisas da vida, hein, mano E eu ficava com ela na escola, velho Ah Não é uma doideira, mano Ó Mas é que tem umas Que também Que é investimento Que você pega hoje Na baixa Pra depois contar pra rapaziada Quando ela ficar bonita Essas daí Eu era especialista É uma dica que eu dei Pra um amigo meu Chamado Pedro Só pra ele Se esse vídeo chegar nele Eu lembro que ele tava falando Eu não vou citar o nome da mina Que pode chegar nela Mas tipo Eu lembro que ele falou pra mim Mano, essa mina aqui Ela fica afim de mim Não sei o que Ela fica afim de ficar comigo Só que tipo Mano, a mina é mó Tipo Véi Sei lá Não é da hora ela Tipo E eu não sei Como fazer ela Largar do meu pé Eu falei Mano, deixa ela no seu pé Melhor coisa que você pode fazer É deixar ela ir Porque ela pode Hoje em dia Ela não evoluiu ainda Ela não tinha o corpo evoluído Eu falei Mano, ela não evoluiu o corpo Ela claramente ainda Mentalmente Ela é uns dois anos Mais nova Tá ligado Então Então Não precisa falar Que vai ficar com ela Mas também Não precisa falar Que não vai ficar Só dá um tempo Só vai enrolando Não sei o que E aí Se ela ficar da hora Em algum momento Aí você pega e dá E tá ligado Sim Aí foi o que ele fez Mano Hoje em dia A menina é bonitinha Hoje em dia A menina é bonitinha Então É que a galera É muito pilhada no momento Vive intensamente E vive o agora E quero agora E foda-se Mas eu por exemplo Eu já segui o contrário Eu já segui o contrário Tipo assim Momentos em que Uma mina era muito louca por mim E aí eu falava Mano, não quero ficar com você E aí todo mundo ficava Você vai se arrepender Porque ela é louca por você E um dia ela vai ser super gostosa E aí você vai querer ficar com ela Eu falei Mano, não vou querer não Fica tranquilo Não vou não Ela pode ficar bonita Bonitona e tal Não vou querer não Tá safe Ah, dependendo da menina Você não tava errado não Não, ela não Hoje em dia ela é bonitinha Mas eu não quero Tipo, sabe quando você não quer Tipo, às vezes você só não quer, mano Sim, aí também é compreensível Mas tem umas que tipo assim Às vezes você não quer Não é porque a menina é feia Ó, eu acho o seguinte Se você tá falando não Porque a menina é feia Só por isso você é um otário Porque Tem certas coisas Não dá pra recusar por feiura Mano, a não ser que a menina Seja lá criatura, mano Mas Tem que jogar pelo que, então? Tem que jogar pelo que, Miguel? Não, tipo Porque, ó Eu Ó Uma Teve uma menina que eu fiquei Que Velha do céu Sério Espero que Isso não Rode a internet Mas Ela tinha Pelo no subaco Tinha pelo no subaco Mais pelo no subaco que eu, inclusive Mas Acontece que Ela Tem uma Tem ainda Uma personalidade incrível E tal Ela é muito inteligente também E aí você foi da personalidade Exato E Vai se foder, Miguel Vai se foder Porque ela tá gatíssima Tá gatíssima Foda-se 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 Fedida, velho Nossa Fedida Não, fedida não Ela só tinha pelo Nossa, mas Não tem pelo e nós sabe que fede Não, sim Mano Depois do fute ali O negócio fica uso Mas a questão é a seguinte Você, Gabriel Nossa, não, Miguel Que personalidade Meu saco Vai tomar no cu Não quero contratar ela pra gerente de nada, velho Eu quero só ficar com ela Só Ah, não Tudo bem Então se for só pra uma ficada Eu acho que tá tudo bem julgar pela aparência Não, lógico Porra Não Não tô falando Tipo Tô dando ideia na mina E já vou casar com ela Tá ligado Minha esposa Isso Não, se for pai e esposa Às vezes a mina pode até não ser a mais top do baile Inclusive a nota 7 ali é a ideal Exatamente A nota 6 e 7 ali já é a ideal, tá ligado? Mano, você meter o louco de casar com uma mulher bonita é a pior desgraça que você faz na sua vida Mano, não façam isso, rapaziada Não, pode ver mulher casada é tudo feio, mano As que é bonita trai Mano, mulher casada vai se arrumar pro marido por quê, Miguel? Tá 10 anos com o cara, vai se arrumar pra ele pra quê? Exato, tá 10 anos se comendo, tá 10 anos já se conhece e tal, não sei o quê Já escovou o dente com o outro cagando É a relação, né, íntima mesmo Mulher casada raiz já tá pançudinha Já mete o rabo de cavalo, tá ligado? O padrãozinho, mulher casada é aquele low profile total, tá ligado? Regatinha, tipo aquelas regatinhas, sabe? Meio verde, abacate, assim E jeans, tá ligado? E uma sapatilha E é isso, é o básico, tá ligado? Elas não querem se arrumar muito A mulher casada tá toda produzidona e não sei o quê Fih, isso aí Isso aí, mano É o papo de outro dia Vamos voltar pro vídeo aqui Vai dar uma hora de react Exato Não gosto dessas coisas não, senhor Eu já evito dar galá na rua já pra não acontecer essas coisas aí Hoje que eu fui dar arrastado, eu me enferri Você sabe que malabarismo sobre uma roda em via pública, passiva de autuação, certo? Tá bom? Então é o seguinte, eu vou te liberar Vou liberar a sua moto, porém eu vou te autuar conforme o código de trânsito brasileiro Tranquilo, tranquilo A tua ação tá tranquila Policial, gente, boa, hein, mano? Demais Isso aí é rocan, né? Ó, a equipe recebe a informação de que um Renault Sandero branco com quiche de roubo foi visto trafegando nas viações Puta que pariu Veículo localizado Ele vai passar no canteiro? Não Não Caralho É muito da hora essa sirenia Desse do carro com a mão na cabeça, mano Traz o carro Traz o carro É, ele nem tentou fugir nem nada, tá ligado? Às vezes não é roubo, né? Como é que é teu nome, ó? Sim Caralho, ele do cofre roubou o carro João Gordo Condutor informa que sofreu uma tentativa de assalto Que havia feito um BO Aaaaaaah Entendi Foi uma tentativa Porra, mas É Que BO mal feito do caralho, né? É, mano Erro de comunicação isso aí, velho Uma dessa morre, né? Não é Com certeza Se ele foge, se ele fica em choque, né? Não, porque você imagina Não Se é uma situação em que, velho Sei lá Um cara foi visto fazendo um bagulho aqui E a polícia recebe como se, tipo Caralho, beleza Tem um cara no parque que fez tal coisa Chega lá já atirando e é a vítima, tá ligado? É o cara que chamou a polícia Pra falar daquilo que tava acontecendo Aí dá essas merda aí Foi uma tentativa É que na DP lá cadastrar o teu veículo como roubado É? Sim, não Só fizeram a ocorrência A ocorrência tá tudo certinho Só que ele emitiu um alerta, entendeu? Foi na hora que eu pensei Quando vocês me abordaram Agora eu pensei Ah, deu alguma coisa do carro de ontem Não Veio que os ocupantes foram averiguados e liberados Ah, tranquilo Como a gente não sabe, né? Só deu emitir o alerta pra nós Que o veículo tava roubado Sim, sim Porra, quebradona A equipe tá acompanhando um casal e uma motocicleta Ah, isso aí é o que até passou na Record lá, não é? Sim É, é, mano Essa fuga aí Ficou famosona, velho Olha isso aí, Miguel Olha isso aí, Miguel Ele quase bate um monte de veintes, mano Passou no balanço geral Caralho, isso aí Hum, vamos ver, então Ah, vamos ver, então Mano, a sorte do cara é que a namorada dele também é um grilo, né, velho Olha isso Pois é Passa na roubada, me dá boa E ela tá grudada, né, nele Tá Olha isso, contra mão Caralho, mano Olha, olha a merda, olha Ah, meu Deus do céu, cara Quase que ele encontrou com Cristo, né, assim Mano, o tanto que essa mina deve tá tremendo Nossa, cara Fusca azul Ainda bem que não tamo numa casa Nossa, olha isso Olha o quanto a mina dele pula, né Nossa, olha as ruas, velho Puta, que pariu, velho Eu achei que ele ia levar a escada junto Mas beleza Geralmente, em fuga assim, quem se fode é outros motoqueiros Tem Exato Tem um outro motoqueiro vindo de outro lugar nada a ver e bate de frente Olha o tanto que pula, mano Nossa, mano, tá de sacanagem Olha, Jesus, amado Mano, moleque é doidaço, velho Não, numa dessa, ele vai dar no meio de um cara que tá fazendo entrega Exato, aí, ó Ó, ó Ó as merda, ó É sempre assim, ó Aí, ó Engraçadinho Cara O moleque não cansa, velho Exato É tipo assim Olha lá E ele acha que o que? Que ele vai Que Esse daqui é meu plano Ele tá fechando O policial O policial não ultrapassaria Caralho, do nada, velho Porra é essa? Tudo bem Eu sei, cebola aparece Eu escrito ali, velho Do nada o cebola aparece Fiquei um fantasma, mano Dropou na calma Mas qual que é o plano do cara? Ele acha que agora Não, não, não Agora que eu impedi ele de me ultrapassar Tô safe Vou dar fuga Eu vou conseguir Ô Miguel Faz as contas aí Você que é bom de calcular A moto do policial tem 300 cilindradas A moto do cara aí tem 160 no máximo Qual que é a defasagem de cilindradas que temos? Não precisa Não, não precisa Você não precisa ser muito bom de matemática Pra fazer essa conta Tipo assim Se um milagre acontecer de um busão Atropelar os dois policial Do nada Ele sai Beleza Premunição Se acontecer uma premunição Ele sai suave Mas assim não dá não Sim Mano, você quer saber se a Mina é namorada de um Noia? É só ela tá usando a roupa da Planet Girls E aquele Air Max de 50 conto? Vai, viado Planet Girls é a marca mais de Mina que curte Zé Noia que eu reconheço Planet Girls é uma... Não tem, acho que não tem no interior Aqui em São Paulo Aqui, mano Pode perguntar Se a Mina usa pra Planet Girls Ela curte um cara que fuma uma erva Mas então o que ele tá fazendo aqui É fechando só pra ganhar tempo, Cebola? É só pra ganhar tempo Ele vai tentar chegar na quebrada E lá ele vai tentar chegar com os malucos Então o cara ele já é do corre Ele já fez isso aqui muitas vezes provavelmente Ah, então... Pra ele ter essa malícia, né? É o objetivo dos malucos, tá ligado? A fuga, no fato, é isso Uma quebrada, entrar numa viela e desbaratinar E sumir, tá ligado? O objetivo do cara é que da fuga é esse, mano É, da fuga na 300 cilindrada Da fuga na polícia Mas, tipo, muitas vezes acontece, mano Ele tá com garupa, mano Não dá Já era, velho É, com garupa É que a Mina é um grilinho também A Mina nem faz diferença essa Mina aí Exato Mas pra moto, mano, é mais peso, velho Mesmo assim é massa Tá vendo como a polícia não chega rápido? Exato Olha a velocidade que o maluco demora Tá ligado? Pra ir de um ponto ao outro Nossa, a véia Nossa, a véia Pelo amor de Deus, Gabriel Eu achei que ele fosse pro chão Comi o Cazete O cachorro querendo morder Não, os cachorros vão atrás da polícia, mano Foda-se Cara, tem saída, viado Jesus amado Eu tenho um caralho, filho Tem um cara que faz umas entregas no Insta, mano Ele passa em cada biela, mano Que você fala Você é louco, cara Nossa, sai do meio, ué Ô, louco, mano Eles ficam assim de proposta, mano E aí, perdeu, perdeu Aê, parabéns, amigão Ah, senhor Tô com a minha mulher, senhor Prenda essa f... Jecoi Senhor, não, senhor Machucou, moço Não, não vai fazer nada, senhor Não, relax Não vai fazer nada, senhor Você me perdoa? O que é que você perdoa, caralho? Você me perdoa? Nossa, você me perdoa Tomava um na boca Nossa, mano Esse moleque tem uma sorte Esse moleque tem uma sorte Com essa câmera aí Que tá na testa desse cara Maluco Se fosse aqui em Porto Me perdoa, foda O cara tomou quase todo mundo Então por que você fugiu, mano? Por que você correu, filha da puta? Eu fiquei assustado, senhor Não quero tirar o seu Perdão E é um policial sozinho, né, mano? Mano, os caras Tão escutando muito racionais, mano Isso tá levando muito a sério, senhor Relaxa, filha Acabou? Ela só tá assustada, senhor Machucou, moço Senta aqui Suave, mano Ele vai liberar nós Vai liberar você, sim Vai Dá chave aí pra mim Dá seu documento também Eu tinha necessidade É sua esposa? É minha esposa Você viu o risco que você colocou? Esposa? Aham, é Não vou mentir Eu tirei a moto semana passada Eu fiquei assustado O indivíduo não era habilita Não era habilitado Mentiroso ainda Nossa, o maluco Mãe dos caô Mão Mentiroso ainda Mentiroso Selo mentiroso Foram tomadas medidas administrativas E o motocicleto foi colhido ao pátio O mínimo era fazer Esperar tipo umas 5 horas Lá na delegacia Lá E tomar um chá de cadeira Tá ligado? Exato Ó lá E lógico que vai ter Aqui na parede Um símbolo da maconha Com um Pedro do lado, né, mano? É sempre um Pedro Envolvido nos esquemas Vamos ver os créditos Vamos ver o que é Esses motocos estão chegando em casa Beleza Oxi Achou que ia roubar, mano Não, eles nem mostrou o documento Não Eles estavam enquadrando Porque achou que ia roubar, Gabriel Eles estão chegando em casa Mas também pararam Na velocidade, mano É 3 caras de moto em São Paulo Tipo, é 2 caras de CG Atrás de um cara de 250 Era lógico Aqui em São Paulo Você desconfia até da mãe Como é que tá aí, mano? Já presenciou Umas viaturas da rota Já surgindo do chão, mano? Não, da rota não Não, aqui eu quase não vi Pô, eu não sei Como o cara consegue fazer Uma curva com aquela viatura 200 por hora Mano, coloca o sargento Cavalcante aí, vai Bora Muito bom